DJ Jorge Silva, já tu sabes, souberon, pa' que não meiva Se um dia eu preocuparei nos cantar, nunca é festeito ou muito glamour Então vai, vamos lá bailar, abra mais a roda, hoje liga lá para Vamos todos lá bailar, deste ritmo do amor Uma alegria, todo mundo baila, todo mundo dança e remexe paz Essa morina quando ela baila, ela rebola como ninguém Faz sentir este ritmo que veio para ficar É o ritmo do amor e todo mundo vai bailar Ai que rico Siéntelo de este ritmo causador Báilame de este ritmo del amor Siéntelo de este ritmo causador Báilame de este ritmo del amor Siéntelo de este ritmo causador Siéntelo de este ritmo causador Báilame de este ritmo del amor Ai que rico Ai que rico Uhm Báilame de este ritmo causador 춤 Está tudo I S tricks Esto Os yllas Bom admin Gusto É Est helpless Eu Báilame de este ritmo Dja Se um dia eu vou com paredes cantar Numa festa e estou muito recordo Então vai, vamos lá bailar Abra mais a roda, hoje ninguém vai parar Vamos todos lá bailar neste ritmo do amor Uma alegria, todo o mundo baila Todo o mundo dança e remexe bem Eu sou essa morina, quando ela baila Ela rebola como ninguém Me faz sentir este ritmo que veio para ficar É o ritmo do amor e todo o mundo vai bailar Se calor, é que é rico, é bom sabor Báilame neste ritmo do amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL